Sum, 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 capoeira mata um 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 E aí pessoal, tudo bem? Gostaram dos vídeos aí que eu coloquei pra vocês? Pois é, foi uma rola de capoeira que eu fui aqui em Jaciara Sábado, e eu falo pra vocês Jaciara que tem capoeira, voltou a capoeira Participe, né, desse projeto legal aí Do Professor Zumbi, lá no Sindicato dos Trabalhadores Toda terça e quinta-feira, às 19h E alguns sábados tem roda também, tá? Hoje foi a que eu participei lá, filmei, olhei, conheci o pessoal Faz muito tempo, eu participei da capoeira em Jaciara Na época do Valdezé, que teve muito apoio e tal E é muito importante a participação, vá lá Capoeira não tem idade Vejo pessoas que vão lá só pra tocar berimbau, só pra tocar um instrumento Pra tabaque, com pandeiro Pra jogar, pra cantar Essa é a diversão E a capoeira, ela mexe com a sua mente Tanto com a mente, quanto com o corpo, tá? Então é muito legal, leve seu filho Vai lá conhecer, vai fazer uma visita pessoal lá Porque temos isso, faz muito tempo que Jaciara não tinha capoeira Faz muito tempo mesmo, faz muitos anos Agora voltou, dá esse apoio pra esse pessoal Vai lá visitar, leve seu filho Porque eu vou falar pra você, uma das minhas melhores infâncias Que eu participei, que eu tive em Jaciara Foi através da capoeira Eu sou muito grato a isso E com certeza Eu vou estar mostrando aqui Sempre que alguma coisa sobre a capoeira Que ele já se ama Com esse pessoal Que tá tendo a ajuda também Do Cavaleiro Marquinho Do Mestre Lando Nego Ninja de Don Quino E do Mestre Escurinho E de vários outros capoeiras Que estão ajudando Pra que capoeira se fortifique em Jaciara de novo E esse é o apoio que eles estão dando Estão contribuindo, beleza? Sindicato dos Trabalhadores Toda terça e quinta às 19h Não perde não, tá? Já vai lá e já coloca seu filho Fala com o professor Zumbi